Olá, meu querido, minha querida. Nós chegamos hoje, então, ao último dia dessa série de Devocional, Oração, onde nós, desde o primeiro dia, temos conversado um pouco sobre o que seria a oração no Espírito, que é uma oração conforme as Escrituras, uma oração conforme a vontade de Deus. E para fecharmos com chave de ouro, vamos dizer assim, nós não podemos deixar de mencionar a gratidão como o conteúdo que deve estar na nossa oração. Por isso eu gostaria de ler com você o Salmo 136, que nos ajuda muito nisso. Lembrando que a oração no Espírito, então essa oração, nós devemos fazer conforme as Escrituras. E existe algo que se chama leitura orante, que é você ler as Escrituras e orar o que as Escrituras falam. E o livro de Salmos, acho que é um dos melhores livros da Bíblia para que a gente possa fazer isso, porque contém tantos louvores, orações, que nos ajudam nesse aspecto. Então eu gostaria de fazer isso com você agora, e que isso se torne um exercício na sua vida também. Leitura orante. O Salmo 136, ele diz o seguinte, eu queria ler apenas os primeiros quatro versos. Durante 26 versos, o salmista vai repetir, E ele vai expressar uma qualidade, um atributo do nosso Deus, além também de expressar diante de Deus, agradecer a Deus pelos seus feitos. Meus amados, a gratidão, ela deve estar presente na nossa oração. Nós somos pessoas que murmuramos e reclamamos demais. Você e eu sabemos disso muito bem. Mas esse exercício de ler as Escrituras e orar, nos ajuda a sermos gratos a Deus. E esse salmo especificamente é ótimo para isso, porque ele fica dizendo o tempo todo, Dêem graças ao Senhor, dêem graças ao nosso Deus, dêem graças ao nosso Salvador, ao nosso Criador, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, dêem graças àquele que opera maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Nós devemos agradecer a Deus, porque tudo que nós recebemos é fruto da graça dele mesmo. É para a glória dele mesmo. E todas as bênçãos que nós recebemos na cruz, todas as bênçãos celestiais que nós recebemos em Cristo Jesus, é pura graça, meus irmãos. Nós não merecíamos, nós precisamos ser eternamente gratos e nós precisamos expressar isso diante do nosso Deus. Por isso, no dia de hoje, dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deus te abençoe nesse dia. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.